A APM ainda procura por um outro suspeito de envolvimento no homicídio que foi registrado no fim de semana no centro da cidade. A vítima é um homem de 25 anos que também foi morto a tiros em Timóteo. Vamos ver a reportagem. O crime foi registrado por uma câmera de monitoramento. Breno Jean de Souza Santos, de 25 anos, estava em frente a um estabelecimento quando foi surpreendido pelos autores. Dois homens em uma moto se aproximam da vítima e o carona armado efetua vários disparos. A vítima tenta correr, mas não consegue e morre no local. Os disparos atingiram a vidraça da loja, que já foi substituída por um compensado de madeira. A equipe de inteligência da Polícia Militar chegou aos nomes dos dois suspeitos e foi montada uma operação para localizar e prender esses dois suspeitos e tentar localizar a arma de fogo e a moto utilizada no crime. Nessas diligências, a gente conseguiu localizar e prender um dos autores e também localizar a moto e um capacete semelhante ao que foi utilizado por eles para cometer esse homicídio. Este é o sexto homicídio registrado em Timóteo em 2023. O segundo em menos de 15 dias. Há duas semanas, um homem foi morto a tiros em um estabelecimento comercial. A vítima foi surpreendida pelo atirador que chega a carregar a arma. Para a polícia, a maioria dos homicídios está ligada à rivalidade entre gangues para disputa territorial do tráfico de drogas. A morte de Breno Jean seria mais uma que pode estar relacionada ao conflito entre as facções criminosas. A vítima possuía nove passagens pela polícia pelos crimes de tráfico, roubo, porte legal de armas e organização criminosa. Segundo a polícia, o suspeito que foi preso pela morte de Breno é relacionado como o autor de diversos delitos aos conflitos entre as gangues. Em princípio, pelas imagens e pelas características do autor, seria o que efetuou os disparos. As informações anônimas podem ser encaminhadas, podem ser faladas, informadas pelo 181 do Disque Denúncia do 181 ou também pelo 190 da Polícia Militar. Qualquer situação suspeita, cores de roupa, o jeito que a pessoa anda, se expressa, algum outro detalhe em veículos que foram vistos no local, a polícia pede que ajude, que colabore com essas investigações, com essas apurações para tentar localizar os autores destes dois homicídios. Eu volto com você, Nico. É, qualquer informação é bem-vinda, né? Ah, anda daquele jeito, manca, ou ele fala alto, o sotaque tal, estava com a camisa tal, estava com o adesivo no capacete, a moto tinha um risco assim, é, quem tiver informação pode passar tudo para o 181. Por isso que a gente coloca o curió aí, para cantar, põe o curió aí, Gabigol, para cantar. 181 está na tela, 190, quem tiver informação, passar para as forças de segurança. Obrigado, Gisele Ferreira.